Aqui ó, entrada das cachoeiras São Bento, Almecegas 1 e 2, e a gente vai entrar aqui. Pois bem pessoal, passamos pela portaria ali, e agora tem 3.300 metros, depois tem acho mais um quilômetro de caminhada até a cachoeira da portaria. Portaria ainda é 3.300 na estradinha de chão, mais mil até a cachoeira de Almecegas 1. Então, eu chamo a atenção aqui com o Boitamago. Esse passeio aqui na cachoeira São Bento, Almecegas 1 e Almecegas 2, e São Bento, São Bento, olha só 300 metros ali dentro, você deixa no estacionamento mesmo ali, 300 metros de trilha, já tá na São Bento. Então vamos fazer as 3 cachoeiras aqui, o custo é 70 reais inteira. A partir dos 60 anos, paga meia. Temos aqui na Chapada dos Veadeiros, vamos aí conhecer a primeira, Almecegas 1, 3.300 chão. Vamos fazer isso aí, depois a caminhadinha. É pessoal, tá começando a ficar mais interessante aqui. Para mim, como diz a minha dignidade esposa, o conceito dela, para mim quanto pior, melhor. Eu gosto é de natureza. O chão tá bem batido, o chão não é ruim. Tá bem pessoal, cobra aí, então faz uma conservação. É evidente que tem o pó. Olha só meu povo. Rapaz, olha só que coisa linda. Opa, até me perdi aqui. Olha só meu povo. Que beleza. Chapada dos Veadeiros. Rumo ao Almecegas 1. Subiu um topzinho aqui, pelo jeito. O gadinho só tá que eu observo ali. Pelo jeito tá com o cachoeira aqui, dá lucro. Proprietário aí, mas o gatinho também. Pô pessoal, a experiência é incrível. Primeira vez aqui na Chapada dos Veadeiros. É bonito de ver. Tem que ter um topzinho, hein. Vamos ver como é que é. Pessoal, dá um manjo pra ver como é que é a paradinha aqui, ó. Estradinha foi feita. Só cortar mesmo pra arrumar as cachoeiras. E vai descer legal. Pessoal, aqui o problema é esse aqui, ó. Duas viaturas passam bem apertadinho. Agora há pouco passei num lugar ali que tava complicado. Passou relando o retrovisor. Bem apertadinho aqui a pista. E a gente vai começar a descer de novo. Pessoal, o certo é gravar toda essa estrada aqui, mas... Aí fica comprida a gravação. Aí, pessoal. Pelo jeito eu cheguei na primeira aqui, nem percebi esses 3.300. Aí, bem-vindo à Cachoeira Almecegas 1. Você está aqui. Vamos nessa aí. Extensão, mil metros. Desnível, 43 metros. Tempo estimado 26 minutos. Pá, pá. Pá, pano altimétrico. Tachas coisas, coisa e tal. Pouco importa pra mim. O negócio é... E vê como é que é a parada. E vamos iniciar essa trilha aqui. Vamos que vamos. Começando a trilha Almecegas 1. Pois bem, pessoal. Início da trilha. Já está o estacionamento. E a gente já começa subindo aqui, ó. Uma escarpinha de pedras. Mas, nada complicado. A passada é boa. Só que tem que estar com o tendezinho apropriado. Pessoal, lá embaixo ficou o estacionamento. A gente venceu a primeira etapa aqui, ó. Subindo por essa... Espalhidinha, espalhidinha aqui de pedra aqui, ó. Esse lateado aqui. E está vencido a primeira etapa. Vamos aqui. Rumo à cachoeira. Um salve para o Valdelir. Valdelir no Marlin da Antifloresta. Agora sim. Agora a planua. Virante e a cachoeira Almecegas 1. Muito bem. E a praia Almecegas 1. Retorno para o estacionamento. Almecegas. Chegando no top. Agora a planua. Pera que meu amor, não veio. Mas é melhor assim, pessoal. A gente tem que respeitar a diferença. A gente fez lá transamazônica, lá. 10, 13, 19. Muito pó. É uma mãozinha velha. Está doidado. Está tudo quanto é lado. Acompanhou, viu os vídeos. Viu como é que é o negócio é bravo. E ela já não gosta de pó, essas coisas. E também não se liga muito dessa área que eu curto bastante. Daí não adianta vir fazer trilha se não gosta. Porque a pessoa vem de companhia, mas é bem contralhada. Então a gente tem que respeitar a diferença. Ela deixa o bingotinho de boa. E ela fica descansando lá tranquila. Dando um cochiladinho dela lá. Na vanta e tudo que ela precisa. E assim. A gente tem que respeitar as diferenças. Eu respeito as dela. Ela respeita a minha. E assim no mundo. Assim na vida. O mundo é feito de diferenças. Quando a gente aceita as diferenças. Certo? E soma. E soma nessas diferenças. É muito, muito vantajoso. As diferenças que fazem a evolução da espécie humana, né? Se todo mundo pensasse em voar. A gente não andaria de navio. Andaria de carro. A gente não pensasse em andar de carro. A mesma coisa. E de navio a mesma coisa. Então as diferenças. Faz o homem evoluir. O ser humano evoluir. Quando eu digo homem. A espécie humana. Vamos aí passar uma cegazuma. Pessoal. Vamos nessa. Eu tô feliz pra caramba. 19 de julho. 2023. Aqui nesse chaparra dozeadeiro. Uma caminhada. Totalmente diferente pra mim. É um trechinho curto. De trilhas. Até a cajueira. Mas eu tô muito feliz que tô aqui. Tô meio ofegante. Que é o primeiro trecho ali, pessoal. Tomei tudo. Mas é só a subida. Olha lá que pinda. Que paradão bonito. Vai sim. Vou descer. Depois a gente vê como é que fica mais pra baixo. Olha que barato. Olha que bacana. Não sei que espécie que é. De palmeira. Se é uma palmeira. Se é um coqueiro. Se é um palmito. Se é uma guiroba. Ou uma guiroba de Goiás. Se eu não sei. Dá uma olhada. Você sabe. Se você sabe. Fala pra mim. Que paineira é essa? Filho à tona assim. Conta pra mim. Se você sabe. Conta aí. Conta. Conta pra mim. Fala aí. Que eu adoro esse país nas paineiras. Rapaz. Do céu. É babassu. É não sei o que. Não sei. Não sei o que. É açaí. Não sei o que. O que. O que. Eu só sei que é muita paineira esse país. É. Minha terra. Está em Palmeiras. Onde canto sabe. Ah. É isso aí. Vamos descer aqui. Estou escutando o barulho da cachoeira. Coração. Que coisa linda. A gente até pegou o caminho meio errado aqui. Olha só. Meu Deus do céu. Como é bonito isso aqui. Você que gosta da natureza. Olha só. Meu povo. Meu Deus do céu. Aqui era pra banho. As meninas estão tomando banho. Rapaz. Do céu. É bonito o padre dela. Essa é a minha chegada aqui. Começando a curtir. Meu Deus do céu. Um pouquinho de cuidado aqui. A tentação manda vir mais cada vez mais perto. Olha só o povo ali embaixo. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Meu povo. Desculpa se eu não sei filmar direito. Aquele povinho lá tomando banho lá embaixo. Olha só meu povo. Que fantástico. Que fantástico esse aqui. Olha só. Que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Ali vira ali pra ter outra retomada. É muito bonito. Muito bonito isso aqui. Muito bonito. Rapaz. Olha o Mocegas 1. Essa é a 1. Pensa que lá embaixo. Ai, ai, ai. É bonito demais. É o meu. É o meu. É o meu. Meu povo amado. Eu vou dar mais um pouquinho de cortiça aqui. Conheça aí. Olha o Mocegas 1. É lindo, lindo, lindo mesmo. Essa chapada. É bonito demais. E eu vou ter que tomar banho nessas águas. Rapaz. É bonito o Padre Léo. É muito bonito isso aqui. É bonito o Padre Léo. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa, rapaz. Essa obra de Deus. Rapaz. É muito bonito. É muito bonito. É muito bonito. Muito bonito. Meu povo amado. Eu me empolgo com isso tudo. Eu me empolgo com tudo isso. Perguntei se a imagem não ficou boa. Mas os olhos estão delirando. Rapaz. É fantástico. Sem dúvida. Fantástico. Sem palavras para descrever. Olha só, pessoal. Que maravilha. Eu já já vou tomar meu banho aqui. Mas eu quero a gente deixar isso registrado. Registrado. Eu quero ver e recordar. Esse dia especial na minha vida. De todos os dias que eu tive na minha vida. Todos os especiais. Mas tem uns muito encantadores. Que a gente conhece novo ou desconhecido. Meu povo do céu. Estou pulando aqui nas pedras. Olha só. E aqui que ela vai correndo. A trilha das pedras. Para correndo a trilha das pedras. Para o grande desfilar. Meu povo. Olha só, meu povo. Olha aqui. Vou fazer um ônibus de 360. Para vocês verem. Começando aqui assim. Caradinho aqui. Pois bem, pessoal. Ali uma área de banho. Vai descendo. O almirante. E aqui, meu povo. Um grande desfilar. Olha lá. Não dá para descer em lá. Em lá beirada não. Que é muito risco. Mas é um povinho lá embaixo. Outro cidadão ali. É muito torta. É muito torta. Olha que tem uma caminhadinha. Talvez contornando. Ou dessa lá embaixo. Por aqui. Não sei se é por aqui ou por lá. Mas vamos aí devagar. Que o santo é animal. E aqui é de ó. É lindo para de ó. Olha o meu cegas. Vamos. Vamos. Valeu, valeu. Pessoal, é bonito para a dedé. Olha só. Tomei um banho legal lá em cima. Do lado de cima ali. Tem umas piscinas rádio. Vai. Olha só. Olha. Olha o que é bonito. Essa maravilha aqui. Que coisa linda. Olha pessoal. Pessoal. Embaixo fora. Olha está piscinando lá. Vou estar tomando banho legal lá. Olha o outro pessoal lá. Que boa. Tranquilo lá. Só curtindo. Olha que ambiente. Que coisa linda. Almecegas 1. Aqui na Chapada dos Veadeiros. Nesse dia. 19 de julho de 2023. Lindo, 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 lindo. Muito bonito. Estava ali no bilante. Chegou duas meninas aí. 17 anos, 8 anos, não mais. Perguntei para elas. Quer a entradinha de trilha ali onde desce na cachoeira? Falou, é. Muito cansativo. Uma delas falou. Outra falou muito. O cansativo e a outra remendou. Mas vale a pena. Tem um escadão. Mas vale a pena. Pô, se vale a pena a gente vai descer, né? Onde você quer convidado, mas vamos descer lá. Se vale a pena. Estou dentro. É galera. A menina falou. Tem um escadão. E está certo, hein? Estamos nessa aí. Bem íngreme. Olha o bagulho. Olha o bagulho. Mas para qualquer um não, hein? E nós de criança não dá não. Pois é, pessoal. Estamos descendo aí a paradinha. E olha só como é que é. A menina disse que vale a pena. Se vale a pena. Se vale a pena. É só tomar cuidado na descida aqui. Rapaz. Tem uma galera de boa aqui. Realmente. Realmente. E aqui é uma pinabeirinha dessa, hein, pô? Para chegar num lugar como esse aqui. Olha só, meu povo. Se vale a pena. Estamos aqui para o lado de baixo. No mirante. Olha só que coisa linda, 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 linda. É fantástico. Rapaz do céu. Que maravilha. Disse a menina. É cansativo. Mas vale a pena. Se vale a pena. Vale muito a pena. Que coisa linda. Olha só no povo. Ah, do lado de cá. Do lado de cá. Tem até pedra que espero com o seu joio de Klaia. Klaia hoje é uma vítima. Rapaz. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que fantástico. Lindo, 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 lindo demais. Olha só. Pessoal que ficou aqui numa onda, hein? Pessoal, Chapada dos Viareiros, Almecegas, Almecegas, um negócio assim. Vocês vão ver um nome parecido. Essa é a uma. E o povo ali. Tudo de boa. Só tirando uma onda. A alegria do povo. O povo fica feliz no lugar desse, né? Fique no quê? Só alegria. Vai lá o cidadão. O menino é mergulhando ali, ó. Olha. Não sei a profundidade, mas deve ser fundo. De boa. Amei. Um presente de venda. E aqui, a gente vai encerrar a gravação dessa primeira cachoeira. Essa é uma. E aí, a gente vai encerrar a gravação dessa primeira cachoeira.